Eu procurei mostrar na intervenção a importância de uma plataforma político-partidária na política externa brasileira e no comércio exterior brasileiro. Na minha visão, os resultados dessa interferência indevida na política externa foram negativas para o interesse brasileiro. Eu acho que essa atitude tem que ser corrigida. Nós temos que negociar de maneira diferente os acordos com o Mercosul para que o Brasil saia do isolamento e consiga atrair inovação e tecnologia. E na área política, nós temos que compensar a política atual de dar absoluta prioridade às relações sul-sul em detrimento da relação com os países desenvolvidos. Eu acho que a relação com os países do sul tem que ser aprofundada. Ainda nós temos que ampliar a cooperação, o comércio com os países do sul, da África, aqui da América do Sul, mas também temos que fazer isso com os países desenvolvidos. Porque, senão, o que ocorre é o que nós estamos vendo. Com os Estados Unidos, nós estamos com um déficit de 11 bilhões de dólares e com a União Europeia um déficit de 5 bilhões de dólares. E as exportações nossas de produtos manufaturados caíram. Então, eu acho que a importância desse encontro é ressaltar a necessidade de termos uma política mais equilibrada entre o relacionamento com os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos.